Bora lá, pessoal, para mais um vídeo. O Bitcoin continua aqui nesse canal de baixa que eu comentei para vocês no vídeo anterior. Bitcoin que teve aqui uma rejeição dessa região de 50% de Fibonacci. Eu vou comentar para vocês aqui, então, no vídeo de hoje, qual que é a minha expectativa para o Bitcoin no curto prazo. A gente vai olhar também aqui o Bitcoin mais no médio prazo, pessoal, porque a gente está aqui nessa faixa aqui dos 28.600 até a região dos 41.300. Aqui é praticamente já, aqui, cerca de 58 dias. Então, a pergunta que fica aqui agora é, será que a gente vai romper abaixo aqui da região dos 28.600 dólares, fechar o candle aqui abaixo dessa região e buscar aqui níveis dos 25, 20 mil dólares? Ou será que a gente vai ter um pulso necessário para conseguir romper a região aqui dos 41.300 dólares? É sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, então, no Bitcoin, que é coisa que não está muito bonita. A gente teve uma rejeição aqui dessa região de 50% de Fibonacci. Então, seria isso aqui. Eu sempre acompanho esses níveis, quando eu vi isso aqui, essa rejeição. Inclusive, eu fechei aqui, eu tinha feito um long aqui também. Eu já fiz short, long, pessoal. Vários trades bem curtos aqui agora para o Bitcoin. Fechei aqui o meu trade na região dos 32.800, que a gente tinha a região de 382, né? Inclusive esse topinho aqui. Mas o Bitcoin foi buscar até a região de 50%. Não conseguiu ficar aqui, pessoal. Então, a tendência aqui, o cenário mais plausível é buscar um fundo aqui mais abaixo, tá? Então, a gente tem esse canal aqui, esse canal aqui de baixa, que eu já comentei para vocês aqui em vídeos anteriores, né? Então, aqui a gente pode ver que o fundo desse canal seria aqui a região dos 30.900, 800 dólares aqui, mais ou menos, tá, pessoal? Se a gente puxar aqui, inclusive, que eu gosto de olhar níveis para o Bitcoin, como a gente fez aqui um pivô de baixa aqui agora, aqui no gráfico de 4 horas, né? A gente pode ver isso aqui, ó. Quais são os níveis que a gente pode esperar para o Bitcoin aqui agora? Seria basicamente isso aqui, ó. Puxando essa extensão Fibonacci desse topo aqui, pessoal, até esse fundo. E essa atração aqui a gente pode ver o seguinte, ó. O nível aqui, ó, de 0.618 do Bitcoin está tendo um suporte nessa região de 0.618, né? A gente está conseguindo ficar aqui em cima. Então, a região dos 31.274 dólares. Vamos ver se o Bitcoin consegue fechar o candle aqui de 4 horas acima dessa região. Seria muito bom, tá? Mas a gente tem aqui também o nível da região de 7.860, a região de 30.759 dólares, né? Mais ou menos 30.800 dólares. E a região aqui, ó, de 100% de extensão Fibonacci, seria a região aqui dos 30.100 dólares, tá, pessoal? Então, todos esses níveis aqui, ó, para baixo aqui, eu estou botando ordens aqui de compra, tá, pessoal? Arriscando aqui até a região aqui dos 28.200 dólares, porque basicamente aqui são níveis que o Bitcoin pode buscar. E eu vou tentar aqui botar, entrar em posições de compra não só no spot, mas também mercado futuros. E esses níveis aqui estão bem fazendo sentido aqui com outras regiões que estou acompanhando também, do RSI, enfim, tá? Então, para mim, essa extensão Fibonacci está fazendo bastante sentido. Pessoal, vale a pena lembrar também para vocês, né, que a gente está aqui num cenário bem complicado. A gente tinha também uma bandeira de... Aqui, ó, aqui nesse caso a gente tem uma bandeirinha de alta, né? Aqui nessa região a gente tem uma bandeirinha de alta aqui também, né? Comentei para vocês, não é uma bandeira ideal aqui, né? Mas, enfim, a gente pode também considerar. Agora, eu gostaria de ver uma haste aqui um pouquinho maior aqui. Inclusive, a gente tem aqui um fundo anterior, na verdade. Então, nem sei se vale essa bandeira aqui, acredito que até aqui não, tá? Mas a gente tem aqui uma bandeira de baixa aqui, pessoal, que a gente rompeu para baixo, que seria esse canalzinho aqui, ó. A gente rompeu esse canal para baixo. Comentei para vocês num vídeo anterior também aí, né, sobre essa bandeira. Então, o Bitcoin rompeu para baixo aqui. Vou até apagar esse canalzinho aqui para não atrapalhar. Então, a gente rompeu esse canal aqui, ó, de... Canal de alta aqui para baixo, né, pessoal? O Bitcoin foi buscar aqui a região... Deixa a gente botar aqui essa... Botar aqui essa retração Fibonacci também, ó. A gente pode ver aqui o Bitcoin foi buscar essa região aqui do, né, tentar ficar acima aqui da região do 68. Não conseguiu. Teve uma rejeição aqui na região dos 34.670 dólares. É a região de, né, de 8, 8,5 aqui dessa retração. Não conseguiu ficar acima, fechar aqui o diário acima. Então, a gente teve assim, fazendo fundo mais abaixo. E, pessoal, o alvo aqui desse canal de baixo aqui seria a região lá dos 20 mil dólares. Eu comentei para vocês aqui, não só no grupo do Telegram, mas também para vocês em outros vídeos. Mas, pessoal, eu acredito que a gente vai ter bons suportes para o Bitcoin aqui até a região dos 28 mil e 28 mil e 200 dólares. Então, hoje eu estou posicionando as minhas ordens de compra, tá? Não só pela licitação Fibonacci também, tá? Porque eu vi também muito essas mesmas regiões ali, né? No book de ordens, eu vi que tem muita ordem de compra. Então, eu acredito que vai ter bons suportes para o preço. E eu estou também acreditando que a gente está no cenário de acumulação. E eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho por que eu acredito nisso, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, não se esqueçam de deixar o like aqui para apoiar o canal, tá? Leva um segundo. Compartilha aqui também esse vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade sobre o preço do Bitcoin. Participe também do grupo do Telegram. Eu vou deixar aqui o link do canal de alertas e também do grupo abaixo na descrição e no comentário fixado do vídeo. E, pessoal, para quem tem experiência com futuros aqui, a PrimeSBT está dando aqui 50 dólares de bônus, tá? Gratuito para 400 pessoas que quiserem participar dessa promoção aqui, tá? A PrimeSBT está apoiando aqui o meu canal. Eles estão com essa promoção aqui, eles estão dando até aqui 20 mil dólares em Bitcoin, né? Em margem para as pessoas operarem na PrimeSBT. Então, 400 pessoas serão escolhidas aqui de forma aleatória para receber 50 dólares em Bitcoin, tá? No caso de margem aqui de trade, né? Então, basicamente, você tem que fazer aqui, criar sua conta da PrimeSBT, preencher esse formulário aqui abaixo que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. Então, cria sua conta. Também a PrimeSBT está oferecendo 50% de bônus de depósito. Então, se você depositar mil dólares, você ganha 500 dólares de margem adicional gratuita na sua conta para você operar. Lembrando que isso aqui é só para quem tem experiência com futuros, tá? Se você não tem experiência, aconselho você não mexer aqui porque a PrimeSBT é uma corretora de futuros, né? Com alavancagem, inclusive, bastante alta, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora também por que eu estou acreditando em cenário de acumulação aqui para o Bitcoin, tá? Vou até voltar para esse gráfico aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Nesse gráfico aqui do Bitcoin, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora? Primeiro, essa formação gráfica que a gente tem. Vamos mudar para o gráfico diário para a gente dar uma olhadinha um pouco melhor. O que eu estou vendo aqui no gráfico diário do Bitcoin, tá? Então, é o seguinte, pessoal, a gente tem aqui esses fechamentos de candles aqui. A gente pode ver o seguinte, o Bitcoin está fazendo aqui fundos descendentes, tá? Então, eu estou olhando aqui o suporte desses candles aqui do diário, né? Basicamente isso aqui que eu estou acompanhando, né? Pegando esses candles aqui, fazendo um suporte entre eles. A gente pode ver o seguinte, ó, o Bitcoin está fazendo aqui cada vez mais fundos descendentes aqui no diário, né? E a gente tem aqui, pessoal, aqui também nos topos aqui, fazendo topos aqui também descendentes no diário. Então, formando aqui essa cunhazinha, né? A gente pode enxergar essa cunha assim. Ou também, se você preferir, aí você pode enxergar isso aqui como um canalzinho também de baixa, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Nesse canalzinho de baixa, né? Com esse falso rompimento aqui também, tá? Então, pessoal, isso aqui para mim é uma estrutura, tá? Que para mim ela é bullish, tá? Quando a gente vê o preço aqui caindo, né? É uma estrutura bastante bullish, na minha opinião, tá? Porque para mim, pessoal, se a gente tivesse aqui, ó, se a gente tivesse exatamente o contrário, ó. Se a gente tivesse isso aqui, o contrário. Fazendo aqui uma bandeiraça, uma bandeira aqui de baixa aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó. Um canal aqui de alta aqui. Isso aqui para mim, com o preço subindo muito rápido, isso aqui para mim realmente seria um cenário mais bearish para o Bitcoin, tá? E não foi o que aconteceu, pessoal. A gente está aqui formando, né? Cada vez mais, né? Fundos descendentes, topos descendentes aqui para o preço, né? Então, esse aqui é o primeiro motivo aqui que eu estou bullish com o Bitcoin, tá? Então, para mim, o que eu estou fazendo aqui agora é avaliando regiões aqui importantes, regiões aqui nessa linha de tendência mais ou menos aqui, ó, regiões para poder tentar aqui botar ordens aqui de compra até a região aqui dos, né? Até a região dos 28 mil e 200 dólares, pessoal. Eu estou botando posição de compra aqui, tanto no spot como no futuro que eu comentei para vocês, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Estou arriscando bastante mesmo, tá? E o motivo principal, pessoal, por que eu estou aqui fazendo isso, tá? Porque eu estou acreditando que o Bitcoin vai fazer aqui, ó, exatamente isso aqui, ó. Ele vai, vou até mudar para o gráfico de semanal aqui, ó. A gente já caiu 56%, né? Então, desse topo aqui até esse fundo, a gente caiu cerca de 56% já, pessoal. Eu estou esperando o Bitcoin ter um repique, né? A gente ter um repique aqui do preço, tá? Pelo menos aqui para essa região, né? Região aqui dos 54, 58 mil dólares. Isso aqui levaria, pessoal, o preço aqui, ó, mais ou menos para essa região aqui dos 54, ó. O preço subir cerca de 50% pelo menos, tá, pessoal? Então, para mim, a oportunidade que eu tenho aqui de comprar, né? Comprar Bitcoin ter esse ganho aqui nos meus trades seria incrível. Então, eu estou entrando não só no spot como futuros aqui. Estou arriscando bastante, porque, obviamente, quanto maior o risco, maior o retorno, né? E estou acreditando que o Bitcoin está no cenário de acumulação, tá? Por que, pessoal, tá? Por que eu estou acreditando nisso? Vamos lá. O que eu estou de olho aqui agora também no mercado? O que eu estou vendo acontecer, tá? Isso aqui não é... Eu vou pegar só dois exemplos aqui que eu encontrei. Estava procurando para mostrar para vocês de novo aqui, tá? O primeiro motivo aqui, ó, por exemplo, mostrar para vocês, ó. A gente tem aqui, ó, o Net... Esse tweet que eu encontrei aqui também, ó. O Bitcoin NetFlow aqui, a média de 30 dias aqui, a gente pode ver, ó. A partir do dia 15 de junho, a gente pode ver que tem mais Bitcoin saindo aqui das corretoras do que Bitcoin entrando nas corretoras, tá? Isso aqui mostra que a gente tem uma oferta de Bitcoin reduzido, tá? A gente está reduzindo aqui a oferta de Bitcoin ao longo do tempo, né? E isso, pessoal, basicamente o mercado funciona com oferta e demanda, né? Quanto menos oferta a gente tem do ativo, né? E a gente vai ter uma demanda para o Bitcoin, eu acredito, porque, pessoal, a gente tem aqui a inflação, tá? A gente tem o débito dos Estados Unidos, né? Tem vários problemas aí, né? O dólar, enfim... Então vai ter demanda para o Bitcoin. Com certeza vai ter outras empresas, outras instituições querendo comprar Bitcoin também, tá? Eu queria falar no vídeo de hoje sobre o Bitcoin Trust, mas eu acho que vai ser um assunto mais complicado. Vou tentar falar num outro vídeo, né? Mas dia 17 agora de junho vai ter também o... Eles vão liberar lá o Bitcoin Trust de quem comprou lá há seis meses atrás, tá? Mas eu acho que é uma informação que também não vai... Não está bem certo quanto vai impactar o preço, tá? Porque as pessoas não vão poder operar o Bitcoin em si, eles vão estar operando as suas ações, né? Então tem vários assuntos aí sobre o Bitcoin Trust, mas, pessoal, a gente tem aqui, então, uma oferta de Bitcoin reduzindo nas corretoras, tá? Esse aqui é o primeiro motivo. Então tem muito Bitcoin saindo das corretoras. Aqui também tem um outro tweet, ó, dessa ferramenta aqui, do... Ferramenta Sentiment aqui, né? Que mostra aqui o seguinte, ó, o preço vem caindo aqui, pessoal, mas os endereços Bitcoin que tem de 100 a 10 mil Bitcoins estão acumulando mais Bitcoin, tá? Então isso aqui mostra que a gente está numa fase de acumulação, tá? Inclusive vou deixar o link para essa ferramenta, se você quiser dar uma olhada aqui. Essa ferramenta aqui, gratuita, você pode criar uma conta aqui nela, ferramenta Sentiment com A, tá? Sentiment.net. Então aqui a gente pode ver que os Bitcoins de 100 a até 10 mil Bitcoins na carteira estão acumulando mais Bitcoin, tá? Então isso que é interessante, pessoal. Então o que eu estou fazendo aqui agora? É seguindo basicamente a mesma coisa que as baleias, né? As instituições estão fazendo nesse momento. Elas estão acumulando mais Bitcoin, tá? Então elas são a mão forte de mercado. Elas estão... Se elas estão acumulando aqui Bitcoin, né, pessoal? Tem um motivo aqui, né? Então com certeza elas sabem o que estão fazendo aqui. Bitcoin resolve um problema enorme aí na minha opinião, tá? A gente tem aqui a inflação dos Estados Unidos também, atingindo o nível recorde. Então a gente tem aqui a exploração do mês aqui de junho, ficou aqui em 5.4%, tá? Então aqui atingindo, né, de novo um valor mais alto aqui desde lá de agosto de 2008, né, pessoal? Então bastante tempo aqui. A inflação não para de subir, a gente está tendo a impressão de dólar sem parar. Tá, então a gente tem também a dívida dos Estados Unidos aqui, ó. Dívida dos Estados Unidos em 28.5 trilhões de dólares, né, pessoal? Aqui. Então acredito que vai ser difícil eles aumentarem a taxa de juros, né, na minha opinião, porque eles vão aumentar cada vez mais a dívida deles. Então eles estão numa situação bem complicada aqui nos Estados Unidos, com inflação alta, né, imprimindo dinheiro lá, né, para poder resolver os problemas deles. E pessoal, para mim, as pessoas vão fazer... Tem duas opções. As pessoas vão botar dinheiro no mercado aqui na SP500, que até agora, inclusive, aqui está tendo um sinal aqui de recuperação aqui no gráfico de 4 horas, né? Vamos ver se ela consegue ficar acima desse patamar aqui. Ou elas vão querer comprar outros ativos como o Bitcoin, tá? Essa é a questão toda. Então, para mim, pessoal, o Bitcoin aqui agora, com essa queda já de... Essa queda que eu falei para vocês, né, de 56%, para mim aqui, quanto mais o Bitcoin cair, tá? É mais... Melhor a oportunidade de comprar, tá? Então, inclusive, para você que comprou o Bitcoin aqui nas regiões mais acima, se você tem aí capital disponível para comprar aqui, para você fazer um dólar cost average, né, eu acredito que vale a pena aqui fazer, ir comprando aos pouquinhos aqui, não botar, né, em... Comprar aqui, entrar com toda a sua mão aqui, comprar tudo que você tem em Bitcoin, mas, pessoal, é um ativo que resolve um problema enorme, né, aconselho você a estudar aí cada vez mais Bitcoin. Eu, quanto mais eu estudo Bitcoin, mais eu quero ter aqui, na verdade, né, acumular. Então, eu estou comprando Bitcoin nessas regiões aqui, fazendo aqui, aumentando aqui a minha exposição, tá? Porque, pessoal, para mim aqui o Bitcoin, pelo menos buscar aqui a região dos 44, 48 mil dólares, tá? Daí eu vou avaliar o que fazer, mas até a região dos 28 mil, 28 mil e 200, mais ou menos, eu vou estar comprando Bitcoin, com certeza. Tá bom, pessoal? Então, sigam aí que as palestras estão fazendo, essa é a minha recomendação para vocês. Não se esqueçam, então, pessoal, de deixar o like para apoiar o canal, se inscrever aí, ativar todas as indicações, e a gente se vê aí para o próximo vídeo. Um abraço! Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí